Bom, pessoal, olha essa história agora. Um arquiteta acusa o ex-marido de ter furtado 19 gatos que ela mantinha no apartamento dela, isso aqui em Salvador. Imagina, 19 gatos teriam sido levados, né? Bom, e ela também diz que o homem se recusa a falar o que fez com os animais, o destino paradeiro dos bichinhos. Tá vendo aqui um deles, o Romeu. O caso, claro, foi parar na polícia, preparamos uma reportagem, você confere agora. A fofura do Romeu, a esperta da chiminha e a gracinha do miojo eram praticamente da família de Dona Iacina. Três dos 20 gatos que ela cuidava com todo o carinho do mundo em um outro apartamento separado, só para abrigar os gatos. Uma paixão antiga essa que ela tem pelos animais, como mostram as fotos, até em preto e branco. Mas há duas semanas, ela teve levados todos os gatos. O responsável foi o ex-marido, de quem é divorciada há sete anos. De uma hora para outra, a Dona Iacina diz que ele resolveu invadir o apartamento dela, onde os gatos tinham abrigo. Eu estava aqui no dia 29 à noite, meu filho foi alimentá-los, quando se deparou com a fechadura trocada. Ele não conseguiu acessar o apartamento, porque a fechadura estava trocada. Aí eu perguntei, você está ouvindo os miados dele? Aí ele está ouvindo um miado bem distante, como se ele estivesse preso. Mas era o Batman que estava na escada, o único que escapou, entendeu? Quando eles conseguiram, com o chaveiro, novamente abrir a porta, se depararam com o apartamento vazio. Não tinha nenhum gato e o apartamento todo bagunçado, entendeu? Ou seja, eles sofreram um estresse muito grande durante a captura. Além do Batman, restaram outros três gatos, que estavam no apartamento onde ela mora, porque passavam por tratamento. E para piorar, em tratamento médico também, está a Dona Iacina, que passa por quimioterapia. Em situação de saúde delicada, ela teve os gatos levados pouco depois de passar por uma cirurgia. Eu que tinha preocupação de falar com meus filhos enquanto eu estive doente, enquanto eu estive internada. A primeira coisa que eu perguntava para os meninos, quando eles chegavam lá, que eles dormiam comigo no hospital, eles se revezavam. Eu perguntava, e aí? Foram lá, deram comida aos gatinhos, entendeu? Fulano tomou remédio, porque tem uns que ficam aqui com a gente, que escaparam também, porque tomam remédio de horário. Aí estavam aqui com a gente. Enquanto a Dona Iacina mantém a esperança de recuperar todos esses gatos, ela conta com o apoio de outras pessoas, como a advogada dela, também ativista da causa animal. Foi registrado um boletim de ocorrência. Ana, é realmente um crime o que ele cometeu? Na verdade, foram três crimes que ele cometeu. Um, que é os maus-tratos aos animais, porque retirar os animais da sua condição, da condição em que eles viviam, de ter alimentação certinha, de ter amparo, de ter proteção, e estarem ali já acostumados com aquele ambiente, protegidos, isso daí é crime de maus-tratos. Pena, dois a cinco anos de reclusão e multa, e há um agravante se o animal vai a óbito. O segundo crime que foi violação de domicílio. Ele jamais poderia adentrar sem ter o consentimento dela. E, além desses dois crimes, maus-tratos e violação do domicílio, houve o furto qualificado. Porque ele, inclusive, furtando os animais, utilizando um meio de abrir a porta, como ele fez através de um chaveiro, ele praticou o crime de furto qualificado. Ele ainda não prestou um depoimento oficial, porque o delegado estava em diligência. Aí, no dia que ele foi, ele se negou a dizer onde os gatos estavam. É um amor muito grande que eu tenho por eles, entendeu? Imagine a minha preocupação, a minha angústia de não saber onde eles estão. É muito difícil para mim. É muito difícil. Situação, hein? Claro que sim, né? Quem tem um bichinho sabe. É uma pessoa da família, como se fosse. Pois é, com certeza. Olha, esse caso está sendo investigado pela sexta delegacia em Brotas. Importante lembrar aqui que, desde a semana passada, a nossa produção vem tentando constantemente contato com o suspeito de ter levado os gatos. Mas ele não atende as nossas ligações. Vamos seguir acompanhando para ver aí o que vai resultar dessa investigação, né, Taíque? É isso. A gente viu a tristeza ali, né? São 19 gatinhos. Ele invadiu a casa, levou os gatinhos. Se tiver alguém ouvindo aí, conhece, quiser falar, a gente também abre espaço para entender melhor essa história. E aí E aí